Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é sobre tendência primavera 2018. Então se você tá afim de ficar por dentro de tudo que vai vir aí na próxima estação, fica de olho nesse vídeo que ó, você vai ficar por dentro de tudo. E se você tá aqui no canal pela primeira vez, caiu de paraquedas, veio por conta do vídeo, seja bem-vindo, se tu curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Então bora direto ao assunto, é o seguinte, na primavera e no verão passado foi uma febre as estampas tropicais. Estampas tropicais são folhas, flores, frutas, animais, cara, elas estouraram e vieram com tudo. E aí se você tem do ano passado, fica tranquilo que você vai continuar usando aí agora nesse ano. Mas a estampa do momento agora são as listras verticais. Cara, essas listras vão invadir com tudo aí, as camisas, as bermudas, mas enfim, vamos focar nas camisas aqui primeiro. Elas vão aparecer nas camisetas de malha, nas camisetas de algodão, as regatas também vão aparecer aí com as listras verticais e até as camisas. Essas camisas com manga comprida, camisa com manga longa também. E é o seguinte, tanto as camisas, né, pra você sair numa balada e tal, quanto as camisas de viscose, cara, essas camisas mais soltas, sabe? Elas são uma boa opção, né, pra essas estações mais quentes, porque essas camisas mais finas e tal, elas não esquentam tanto. E aí fica a dica, né, pra você montar um look legal, pra ir à praia, ir à piscina, de repente, né, não precisa ir só com a camiseta de malha ou a camiseta de algodão. Você pode colocar essa camisa de viscose, que dá um clima ali meio grigo, mas fica bem interessante. E aí pegando um gancho ainda nas camisas com tecido mais leve, tecidos mais finos, tecidos mais arejados, a camisa de linho, ela é atemporal. Então vai aí na primavera, pode apostar na sua camisa de linho. Mas o que é tendência na camisa de linho pra primavera agora, 2018, são as camisas de linho com estampas verticais. Então as estampas verticais também vão aparecer nas camisas de linho. Outra camisa que é tendência aí pra primavera 2018, são as camisas jeans, de manga curta, cara. Pode apostar nessas camisas, e aí, gente, não é aquele jeans grosso, é aquele jeans mais fino. E ela fica muito boa, que dá pra você usar tanto ela pura, né, a camisa fechada, como dá pra você usar ela com uma sobreposição. E aí você fazer uma sobreposição com essa camisa mais curta jeans, com a camisa de baixo, uma camisa mais clara, uma camisa branca, uma camisa, de repente, de tom pastel, vai ficar muito maneiro, vai dar aquele ar, sabe? Não vai ficar aquele look pesado, sabe, num dia quente. Você vai estar com um estilo maneiro ali, e aí vai estar com cores claras, o jeans vai te dar ali um up no teu visual, vai ficar muito maneiro. Então pode apostar nas camisas jeans de manga curta. Então bora partir pras calças. A calça jeans com lixa lateral vai vir com tudo agora na primavera, e vai se estender um pouco mais. Então não precisa ficar com medo na hora de garantir a sua, não. E aliás, já tem um vídeo aqui no canal com dicas e com inspirações pra você usar a calça jeans com lixa lateral. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. E lá nesse vídeo eu também mostro algumas lojas que tem essa calça. Então vai lá, dá uma olhada, se você tá ainda procurando, não tá encontrando. Lá nesse vídeo eu mostro algumas lojas que tem essa calça. Outra calça que vai vir com tudo aí são as calças jeans brancas. Eu já tô falando há um tempo aqui que essa calça jeans branca vai vir com tudo. Agora na primavera e no verão, vários vídeos aqui no canal eu venho falando. Vou deixar algum desses que eu falei que tem uma loja que vende aqui em cima. Então, bem que calça jeans branca não é tão difícil de encontrar. Mas se você quer ver alguma com preço bom, eu vou deixar uma loja aqui em cima. Vou deixar um vídeo aqui que eu mostrei uma loja que tem uma calça jeans com preço bom. Vai lá, dá uma olhada. E além das calças jeans brancas, tem também as calças com tons mais claros. E aí você já parte pra calça de chino, a calça de sarja. Cara, se for num corte de alfaiataria, então, cara, melhor ainda. Tem um vídeo aqui no canal falando de como usar a calça de alfaiataria. Eu vou deixar ele aqui em cima. Inclusive, tem também um vídeo de como usar a calça branca. Se você aí tem dúvidas na hora de usar a calça branca, enfim, tem um vídeo aqui no canal. Eu não sei se tem espaço pra tudo aqui em cima. Então, o que não tiver, na verdade, vou deixar aqui em cima e na descrição do vídeo também todos os vídeos que eu tô citando aqui, beleza? E é o seguinte, essas calças nos tons mais claros, elas dão uma cara de primavera, uma cara de verão, sabe? E aí ela não pesa tanto o seu visual, sabe? Aquele dia quente. Mas aí você quer botar uma calça, quer se arrumar e tal. Você não precisa colocar uma calça escura, né? Senão, de repente, pode pesar ali o visual, tipo, muito calor. Não é impressão essa coisa que as cores escuras esquentam mais. Isso é fato. As cores escuras, elas esquentam mais. Então, vai lá pras cores das calças aí, mais claras, que além de causar um alívio visual na hora que a pessoa olha aquela cor mais clara, mais suave, não causa aquela aflição, sabe? Cara, que calor, ele tá de calça, beleza? Então, parte pras calças mais claras. Chegando agora nos calçados, cara. Esses tênis de lona, eles vão entrar agora na primavera e vão se estender aí um bom tempo. Então, pode garantir o seu. Inclusive, os de cano alto, estilo da Converse e Chuck Taylor. Esse é o Star de cano alto? Então, eles também vão entrar agora na primavera e vão se estender um bom tempo. Se você tem dúvidas aí de como usar um tênis de cano alto, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, que lá eu dei algumas dicas, algumas referentes, inclusive pra você usar o tênis de cano alto com bermuda. Que é uma grande dúvida aí da galera, eu recebo direto. Então, se você tem essa dúvida, vá lá dar uma olhada. E aí, cara, é o seguinte. Esse tênis de cano alto, estilo Chuck Taylor, da Converse, tem uma maneira de você amarrar ali o cadastro pra ficar bem estiloso. E aí, é você pegar esse cadastro, geralmente ele é bem comprido, pra não ficar aquele laço grande na frente. Você passa ele por trás ali do cano alto, por trás da canela, e aí você amarra ele na frente. Fica bem estiloso. Então, cara, vai fundo. Na hora que você estiver usando o seu, pode amarrar dessa maneira aí. Na primavera, no verão também, né? Nas estações mais quentes. Cara, a gente geralmente fala, ah, eu gosto, tem gente que fala, né? Eu gosto de frio, eu gosto de inverno, eu gosto de outono. Que a gente se arruma mais, fica mais estiloso. No verão, na primavera não dá. Então, o que acontece, né? Na primavera e no verão, pra você garantir o estilo ali, não ficar com aquele look sem graça, você parte pros acessórios. E aí, você pode partir, né? Vários acessórios que tem aí. Eu já falei aqui no canal de como começar a usar acessórios. Mas, de repente, se você tem dúvidas aí em relação a isso, não conhece todos os acessórios, vai lá nesse vídeo e dá uma olhada, que eu falo de alguns acessórios lá. Na verdade, eu falo de quase todos. E aí, eu dou a dica lá de como você usar. Mas, uma dica de dois acessórios que eu dou agora pra primavera e pro verão é... O primeiro são os anéis. Então, vai fundo, vai nos anéis. Nesse vídeo que eu deixei aqui em cima, eu dei algumas dicas pra você começar a usar anel. Se você curte e tal e ainda não sabe como começar a usar, eu deixei lá, né? Aquele vídeo tem algumas dicas lá de como você começar. E o outro acessório é o óculos escuro. Cara, não pode faltar. Investe num óculos aí maneiro. Não precisa ter vários modelos. Como eu falei naquele vídeo lá, não precisa ter vários modelos. Você escolhe um que fique bem no seu rosto. Nada melhor do que na primavera, no verão, na praia, na piscina, na cachoeira. Você tá com óculos maneiro. Então, isso já dá um estilo legal aí no seu look. Deixa aqui nos comentários qual dessas tendências aí pra primavera você já tá usando, o qual você gostou. Bora bater esse papo aqui nos comentários. Vocês que me conhecem aqui sabem que eu me amarro em trocar essa ideia com vocês aqui nos comentários. Beleza? Não esquece de curtir o vídeo pra me dar uma moral aí pro YouTube entender que esse é um conteúdo relevante. E aí ele vai mostrar pra mais gente. Cara, calma aí. Eu tava me esquecendo. Tem a jaqueta jeans destroyed. A jaqueta jeans destroyed também é uma tendência agora pra primavera. E pro verão também ela vai se estender um pouco. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal mais pra frente com tendências de verão. Mas esse aqui, vamos lá, focando na primavera. A jaqueta destroyed jeans também é uma tendência pra primavera e vai se estender pro verão. Então, pode investir em uma jaqueta, né? Não é um acessório, não é um acessório, não. Não é uma peça de roupa tão barata e tal. Então, pode investir em uma que tu vai usar por um bom tempo aí. Beleza? A gente se vê lá no Instagram. Tô sempre falando de conteúdo de moda masculina por lá. Falo de outras paradas. Então, se tu curte esse conteúdo, tu vai gostar de me seguir lá no Instagram. E a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!